Música Galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo pra vocês aqui no canal Quem fala aqui é Juninho Plemianobi E hoje eu vou fazer um vídeo aqui, vir na casa abandonada que você já conhece no canal E deixa o like, se inscreve no canal, é importante o canal que eu sempre falo E pode chegar 100 inscritos, não vai chegar, falta só 9, galera 9? Tipo, 9 inscritos, ó Estrela de Detona, eu sei que você não deixou o like aqui, se inscreve no canal Bora bater 20 likes nesse vídeo 20 likes pra, tipo, eu posso falar pra vocês, pra, pro meu primo vir aqui na casa abandonada Pra nós fazermos, tipo, eu tenho uns carros de controle remoto que vocês conhecem Pra nós fazer, tipo, um ensaio com esse carrinho aqui, com o João aqui também Então é isso, galera, deixa o like, se inscreve no canal Compartilha e comenta o que vocês quiserem do vídeo É nóis, e se bota o vídeo aí Mano Aê galera, tô com o meu primo aí E tipo, eu venho aqui na casa abandonada aqui Muita gente me pede, lá no Facebook lá Que eu envio lá também Então... Opa E aí, meu, como é que tá? É Joãozinho, Plemianinha 2 É Joãozinho, quer? É João, Plemian 2 Ah, você já conhece a casa aí, pessoal, que vai trazer o meu primo aqui mesmo Meu primo acabou de me falar também que ele vai, né, vai ter um canal, mas se inscreve no canal dele Eu acredito que vai ser muito útil Deixa no link da descrição, né É Eu vou botar o... Vamos lá, Juninho? Hã? Vamos lá, eu vim aqui só mostrar a casa aqui, mas ver a reação do meu primo Vamos lá Aqui era um muro aqui, ó É Vamos lá Estradinha aí Eu vim no caminho assim, tipo, ó A estrada é reta, né? Não percebeu? Aqui é... Não pode fazer barulho É que nós nunca vimos aqui, o João te falou, cara Ó, tu não percebeu que, tipo Ali não tem a estradinha reta E tem uma... Ô, galera, se inscreve no canal aí dele aí Eu vou botar o link da descrição pra vocês aí Ajudar uma forcinha pra ele Chegar eu não sei inscrito dele, se tá bom Mais ou menos Não, 120 Aqui, ó Prazer, eu sou o... Primo dele, né, mano E eu vim me visitar, assim... Hã... Gravar um vídeo com o cara, né? Claro Daí eu... No dia, assim, eu vi o canal dele e comecei a ver, assim Eu achei muito legal o canal dele É top Tá pra ver a intro nova aí Também Eu quero fazer a intro do caçador de lenda Vamos ver, sei lá Ô, galera, vou só pausar aqui pra vocês não verem Aonde que é aqui Quem mora um vorado aqui e coisa Então, é isso E aí, galera, nós já chegamos aqui Não quis mostrar muito pra vocês Por causa, é segredo nosso Uma hora eu falo pra vocês aí Onde fica... Tipo, fica uma... Uma lenda aí pra vocês Então... Não começa... Eu gravava uns 10 minutos do fim Ou o começo do... Tipo, aqui já é floresta, né? É a estrada que eu já falei, ó Aham Vamos nesse aqui Aqui É muito macabro, cara Ele não viu... Ô, galerinha Ô, galera Ele não viu... Na cachoeira assombrada Né, João? Aqui, assim Imagina a cachoeira assombrada Coisa cheia de religião É Mas aqui o bagulho é doido mesmo Aqui é Mas, ó Lá perto da minha casa Eu já fui no... Fala Mas era muito errado Te ligar aqui, Angelinho Te ligar aqui Aqui eu nunca vi Lua, só uma mancheta Então é isso Vou finalizar o meu vídeo aqui Se vocês gostaram Deixe seu like Deixa o seu like Vamos entrar aqui Vamos entrar aqui Bah Mentira que não tem isso aí Toma, Angelinho Tem outros não Olha o que faz O que é isso? Tá Essa aqui vai pra lá Pra estrada Com certeza E essa aqui? Vai lá pra cima de certo E essa é a reta aí? Vai lá pra cima Vai lá pra cima Vai naquele pano ali, cara Você pode perceber, cara Hum Fala Ah Ó Vamos lá pra essa Esse eu acho que foi lá na estrada, João O que você tá falando? Vamos entrar naquela dali, ó Ali tem outro, rapaz Acho que é aquela lá Mamãe, aquela da lá tá lá Ô Já sei Vamos mostrar pra ele ali embaixo ali Ali onde? Ali embaixo ali Onde, cara? Pega Pode continuar agradando Pode continuar? Pode continuar? Pode continuar? Pode continuar aonde? Ah Ah Mano Eu vou Esse aqui, ó Pra quem não conhece Pra quem não conhece É, vai ficar meio embaçado Ó Vamos Ó Ó Galera Eu só pausei aqui E vou ter Olha aí a casa ali, ó Olha aí a casa ali, ó Opa Opa Fala Olha que estranha esse árvore aqui Ó Aqui é a sua amizade Vou gravar um pouquinho Eu vou gravar Vou editar só um vídeo agora Amanhã eu vou editar Vou botar um pouquinho, entendeu? Aham Demora quantos minutos pra editar um vídeo? Vamos gravar aqui? Pode 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 ter É, ó Demora quantos minutos pra editar um vídeo? Vai começar a gravar de novo, hein, galera Galera, vamos botar pra ele Tá com 80 e poucos inscritos lá Vamos botar pra ele 100 inscritos hoje Eu vou postar esse vídeo hoje Hoje é terça, né? Hoje é terça É terça-feira Mas, galera Galera Vai ser dois vídeos por dia pra vocês Galera Tipo É tri, mano, caçador de lenda Eu sempre gostei Mas, tipo, eu quero ter minhas coisas primeiro Saber depois de começar a ter caçador de lenda, entendeu? Que eu quero fazer tipo igual ao Renato Carpillo Uhum Se tu quiser entrar aí pros caçadores, tu é sempre vindo, hein? Tem que fazer os testes, né? Pra ver que tu é boa coisa Claro Tem um que já passou dos testes, tem dois que... Vou ver o último vídeo lá pra te ver Tem dois que entrou pro teste Ah, entrou... Quantos caçadores de lenda tem? Quantos integrantes caçadores tem? Oi, eu tenho dois que tá ciumido Nossa, nossa Eu tenho dois que tá ciumido aí Que você aprendeu... Era quatro Era cinco Um saiu Fala, galera, Ismael Garcia de novo na área, mano Seguinte Não esquece de deixar o like A gente volta de lenda que eu tô fazendo em vídeo E eu tô aqui com o Juninho, ó Quantos integrantes caçadores de lenda tem que ter sido? Na época tinha cinco Um saiu Isso, cinco Um saiu Daí... E tipo assim Uma regra... Opa, cuidado aí Uma regra do caçador de lenda é que um sai E não volta mais Não volta mais mesmo Não volta Mesmo fazendo os testes, não volta E um foi em tal de Raul É, um amigão nosso Só que ele quis sair, entendeu? Não fizemos testes com ele E foi... Ah, não, quis sair pra sair mesmo E tipo... Sabe aquele sapato é o dia? É, daí nós começamos a fazer de noite Caçador de lenda começou a fazer de dia E não Então... E um saiu Daí ficou quatro Daí nós começamos a fazer os caçadores E dois... Tipo... Não saíram os caçadores Sumiu, desapareceu Não... Não deu senão 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 Então galera, vou deixando o vídeo por aí Deixa o like, se inscreve no canal É nóis E até o próximo vídeo Fui! E na escuridão da noite Eu vejo maldade Só os parceiros de pé Vivendo na lealdade E na escuridão da noite Aún...